Hoje nós vamos falar de Crew AI, que é nada mais nada menos que um sistema multi-agentes baseado em LLMs Criado pelo João Moura, que é um brasileiro, mas como vocês podem ver pelo próprio nome Ele já é um cara internacional, esse projeto é um dos projetos mais famosos de inteligência artificial E a gente vai entender como que usa, qual que é a ideia do Crew AI, por que ele fez tanto sucesso E todas essas coisas aí relativas a Crew AI, agentes, inteligência artificial e tudo mais É isso aí, vem comigo, vamos lá! Pessoal, sempre agradecendo, todo mundo que deixou o like, todo mundo que está se inscrevendo Eu estou bastante feliz com os comentários que o pessoal tem deixado aqui Esse é um daqueles assuntos que vale a pena comentar, porque Crew AI é um dos assuntos do futuro Ele tem a ver com automação, com uma série de coisas A gente vai basicamente automatizar um monte de trabalhos por conta dele Mas vamos tentar entender primeiro o que está acontecendo Primeiro de tudo, então quando a gente está aqui no X, no antigo Twitter A gente vai encontrar aqui o João Moura falando, ele vai estar sempre falando em inglês Ele é João Moura, João Moura mesmo, brasileiro Que criou essa ferramenta maravilhosa Se a gente for aqui na documentação, você pode tanto conversar, fazer chat with our docs Hoje em dia, como a gente já tem acesso gratuito aos GPTs da OpenAI Você pode fazer um bate-papo com a documentação aqui Mas se você não quiser, você pode simplesmente vir aqui na documentação Vai explicar mais ou menos como é que faz Como é que começa um projeto, instalando o Crew AI e tudo mais Como é que começa um projeto? Crew AI Create My Project Basicamente isso, ele vai criar tudo esse negócio aqui para a gente Toda essa estrutura aqui para a gente, tudo automático E qual que é a ideia do Crew AI? Está vendo aqui, tem os agentes de inteligência artificial, os processos e as tarefas Então a ideia básica é a seguinte Imagina que você tem uma empresa Nessa tua empresa, sei lá, tem o departamento financeiro E o departamento financeiro tem que prestar contas Depois que ele presta contas, tem que fazer alguma outra coisa Aí na sua empresa, tem o pessoal que tem que fazer código de computador Daí você tem que fazer um programa de computador Daí você tem que, enfim, tem uma série de tarefas Aí na sua empresa, você tem que fazer seleção de pessoas Aí tem o RH, daí o RH tem que procurar currículo Depois de procurar currículo, tem que fazer entrevista Aí a tua empresa tem que fazer uma coisa de marketing Aí ela precisa escrever texto, publicar notícias Tem várias tarefas que ela precisa fazer Então, na Crew AI, você vai começar a criar tarefas, né? Por exemplo, tarefa de escrever um texto, de fazer uma publicação Tarefa de postar em uma rede social Você vai ter certas tarefas e você vai ter os agentes Agentes, então, por exemplo, você pode ter um agente que é escritor Então, vamos supor assim, ah, eu tenho que fazer um texto aqui Ah, então eu tenho que fazer um texto aqui, o escritor vai fazer Ah, eu tenho que fazer um texto aqui também Aí o escritor vem aqui e o escritor vai fazer Aí, sei lá, você tem um outro agente que é um agente que faz pesquisa Então, antes de escrever nessa tarefa aqui, ele tem que fazer uma pesquisa Antes de escrever nessa tarefa, ele tem que fazer uma pesquisa E por aí vai, gente Você simplesmente começa a criar e automatizar os processos com inteligência artificial Ela pode executar a tarefa Ela pode fazer uma busca Ela pode fazer uma sequência de coisas O limite é o céu Tem muitas automatizações que já foram feitas em relação a isso E esse é um dos pontos do futuro da inteligência artificial Em que você consegue automatizar tudo Mas na prática, na prática, como que funciona? Bom, eu estou aqui no meu VS Code Eu já tenho o meu Python instalado Entra aqui, ó Welcome to Python Downloads Já pode vir aqui Faz o download da versão 3.12 ou a versão anterior As versões mais antigas são mais estáveis No geral, são mais estáveis 3.11, 3.12 Eu vou usar 3.11 Instala o Python VS Code aqui também, ó Download VS Code Visual Studio Code Pode instalar para o seu sistema operacional aí qualquer E você vai vir parar aqui No meu caso, o projeto está totalmente vazio E aqui eu vou dar um new file Um Python file Porque eu criei esse arquivo vazio Ele me pergunta se eu quero escolher um interpretador E aí eu vou dar um create, ó Vou dar um create virtual environment Vou dar um create nesse vnv aqui Eu vou escolher esse Python 3.11 É importante criar um ambiente de desenvolvimento aqui Porque eu crio AI e dá conflito contra as bibliotecas Eu já tive bastante problema com isso Então faz isso que eu estou fazendo Vai valer a pena É rapidinho Ele já vai criar ali, ó Já criou aqui meu virtual environment Está vendo essa partezinha aqui, ó Clica aqui Está vendo que ele não abriu meu virtual environment Vou dar um mais ali, ó Presta atenção que tem que aparecer o nomezinho que ele falou que ele criou No meu caso é só pronto vnv E aí eu vou dar um pip install crew AI Vai demorar um pouquinho Mas ele vai instalar o crew AI aqui para nós Uma vez agora instalado, ó Só tem... Vai ter esse vnv aqui Não vai ter mais nada Então, gente Eu preparei um código bem simples Bem tranquilo de entender Para que a gente consiga sacar o que está acontecendo aqui Então, ó Para começar Nós temos um agente aqui Que é o João Fine Tunning Eu fiz um vídeo falando sobre o Fine Tunning Como é que faz E eu utilizei esse agente para criar o meu Fine Tunning Para criar o meu arquivo de Fine Tunning E eu tenho uma tarefa que é a Task 1 E aqui embaixo, ó Eu falo assim, ó A minha crew Crew é como se fosse tripulação A minha tripulação era feita de um agente só O João da Fine Tunning Ele vai fazer a Task 1 Verbose significa o quanto ele vai verbalizar Aqui ele vai falar tudo o que ele está fazendo Enquanto ele vai fazendo E presta atenção, ó O meu resultado aqui Que eu vou imprimir ele Eu dou um kickoff Eu inicio a minha crew E eu passo para ele como parâmetros de entrada Duas variáveis Uma prompt e uma exemplos A variável de entrada é Diálogos hipotéticos de um cachorro e um gato conversando Eu quero que ele faça isso, ó O meu prompt é Diálogos hipotéticos de um cachorro e um gato conversando E os exemplos que eu quero Como eu estou fazendo o Fine Tunning Ele precisa colocar a mensagem nesse padrão aqui, ó Que é role user E aí ele fala assim, ó Coloque aqui a pergunta E coloque aqui a resposta Isso aqui tem a ver com o Fine Tunning O Fine Tunning Eu preciso gerar vários exemplos disso De perguntas e respostas nesse padrão Então ele vai fazer os diálogos hipotéticos entre cachorro e gato E vai colocar nesse padrão aqui Porque é o arquivo que eu estou tentando mostrar É essa tarefa que eu quero que ele faça Então, ó Na tarefa, ó Baseado em um prompt recebido Criar cinco perguntas e respostas diferentes E aqui, ó É o prompt que eu escrevi Quem vai fazer é o João Fine Tunning E a saída esperada, ó Suas cinco respostas precisam ser em português No formato de JSON Exemplo de resposta E aí eu passo aqueles exemplos Que eu passei aqui, ó Entendeu? Entenderam? Entenderam? Entendeu? E aqui, ó O João Fine Tunning É um agente O papel dele é O seu papel é criar diálogos O seu objetivo é Fazer as melhores perguntas e respostas possíveis E a história nele A história pregressa dele Quem que ele é Você é um entrevistador profissional Tudo isso Delegation significa Se ele não der conta de fazer Ele manda alguém fazer Não, ele vai fazer tudo O máximo de interações que ele vai fazer são dez E eu passei como LLM pra ele A Antropic O chat da Antropic Isso poderia, por exemplo, ser a OpenAI aqui Mas a OpenAI tá comentada Essa linha não funciona Então eu coloquei ele pra fazer no Raico Que é o modelo mais baratinho Então assim, ó Gente, nesse caso específico Não tem dois agentes Só tem um agente Eu passei uma tarefa pra ele fazer Ele vai lá simplesmente fazer E é só isso Pra ele conseguir rodar a Antropic Eu preciso dar esse pipi InstallingChain Que eu já fiz isso Mas se você não fez ainda É só você vir aqui Copiar e escrever aqui, ó Ah, detalhe Esse .env aqui É onde carregam todas as minhas variáveis Ó Aqui tem minhas variáveis Tem minhas senhas Tem tudo Então depois eu vou deixar esse arquivo E vai Se você quiser colocar a sua senha de Antropic De OpenAI Você coloca lá Vamos rodar esse negócio aqui Ver o que vai acontecer Uh, vamos lá Verboa vai ficar true Deu certo, gente Olha só o que aconteceu Quando eu rodei o código Ele falou assim, ó Seu papel é criar diálogos Daí ele começou a tarefa E ali é baseado no prompt Recebido Criar cinco perguntas e respostas diferentes No prompt Diálogos hipotéticos De um cachorro e um gato conversando Tranquilo? Daí ele começou lá Fala assim, ó Vou criar os cinco perguntas e respostas O que você gosta de fazer Quando está sozinho? Daí o gato responde Quando estou sozinho Eu gosto de tirar uma soneca no sol Nada melhor que um bom cochilo Para recarregar as baterias Aí outra pergunta Qual a sua comida favorita? Ah, sem dúvida Minha comida favorita É uma deliciosa lata de atum Nada supera o sabor incrível E o cheiro irresistível de atum fresco E por aí vai, né? Você vai fazer cinco perguntas e respostas Quando ele termina todas as perguntas e respostas Ele dá essa resposta final aqui E fechou É isso aí, né? Ele criou para mim Essas cinco perguntas e respostas Tranquilo? Entenderam essa primeira parte? Tá tranquilo? Então vamos para a segunda parte Vamos fazer mais de um agente aqui, ó Nesse segundo código que eu estou fazendo Além dele fazer isso daí, ó Ele tem uma função Tem duas funções aqui Dois códigos em Python Que ele vai executar Conforme eu explico para ele E ele vai fazer aqui um pouco diferente, gente Aqui ele vai fazer uma busca No DuckDuckGo O DuckDuckGo é um site de busca estilo Google Só que a diferença é que o DuckDuckGo Eu consigo fazer pesquisas de graça No Google, se você quiser fazer pesquisa Eu preciso pagar E aqui é de graça Então você, se você quiser instalar o DuckDuckGo Para você testar É DuckDuckGo Search PipInstall menos o DuckDuckGo Search Não precisa do menos o Menos o é para o caso Precisa atualizar E dessa vez vamos usar o chat da OpenAI Então, ó Tem duas funções, hein? Ó, função posterior E função segunda A única coisa que essas funções fazem É terminar de rodar tudo E a outra dar um print de atividade 2 Aí, ó, no DuckDuckGo Eu posso fazer ou busca ou notícia Eu vou procurar por notícias Eu fiz aqui um código para escolher isso Então agora nós temos um João Pesquisador O seu papel é fazer pesquisas excelentes Sobre tecnologia E aí o objetivo dele é Encontrar as melhores notícias Que falam sobre IA E a história pregressa dele é Você trabalha em uma agência de marketing E deve fazer a newsletter diária Das tendências atuais de tecnologia Verboas Vamos colocar true aqui também Não vai deixar falso, na verdade Senão fica escrevendo texto demais Não vai fazer delegação E ele vai usar uma ferramenta Que é a Search Tool Entendeu? Por isso que eu tenho que declarar aqui, ó Para ele trabalhar aqui dessa vez Diferentemente da outra vez Ele vai pegar uma ferramenta de pesquisa Vai fazer uma pesquisa E com a resposta da pesquisa Que ele vai definir Quais são as melhores notícias sobre IA E vai passar para frente Ele vai usar GPT 3.5 Turbo Dá para colocar o 4.0 Dá para fazer o que você quiser Você que decide Vamos colocar o 4.0 aqui, ó 4.0 aqui Para a gente fazer essa pesquisa Para dar menos erro E aí Depois vai passar pela Maria Escritora O seu papel é fazer texto sobre tecnologia Escrever texto chamativos Que falam sobre IA Você trabalha em uma agência de marketing E daí vai fazer a newsletter diária Fica o mesmo texto, na verdade Foi um Ctrl C e Ctrl V aqui Não tem problema E ela vai fazer no GPT 4.0 também E agora A tarefa Tarefa 1 Pesquisar notícias de IA Não esqueça de fornecer A URL dos sites encontrados Ou seja Porque ele vai receber uma resposta E aí ele vai falar assim A sua resposta precisa ser em português No seguinte formato Notícia 1 E a tendência A tendência encontrada Porque ele tem que encontrar as tendências E a notícia 2 Há um crescimento de interesses E ele vai chamar Depois que ele realizar essa tarefa 1 Ele vai chamar a função segunda A função segunda Tem a única função De escrever atividade 2 Mas aqui eu vou colocar atividade 1 Na verdade Porque não é a 2 É a atividade 1 Ele vai fazer a função segunda E a tarefa 2 é Escrever sobre tendências de IA Em 2024 O agente é a Maria Escritora Sua resposta precisa ser em português No seguinte formato Título Tendências em 2024 São 3 pontinhos E o texto As novidades não param de chegar 3 pontinhos Depois que ela fizer essa pesquisa Ela vai rodar essa função aqui Em Python Função posterior Pra que você tá fazendo isso, Bob? Nesse caso Eu tô rodando só pra demonstrar Que dá pra fazer E ela vai perguntar Terminei de rodar tudo Mas a verdade é que Você poderia fazer Algum pós-processamento Você poderia fazer Algum controle Alguma coisa assim Na minha crew O João e a Maria vão rodar A tarefa 1 E a tarefa 2 E o verbose tá 2 Ou seja, ele vai explicar Tudo que ele tá fazendo O processo é sequencial Ou seja Primeiro o João faz a pesquisa Depois a Maria faz a escrita Resultado E ele vai dar um print No result Nem precisar Nem precisaria Porque ele vai escrever E agora vamos rodar Isso aqui Vamos ver o que acontece Runcode Agora temos duas tarefas Olha lá Já começou Seu papel fazer pesquisas Excelentes sobre tecnologia Eventualmente Ele pode dar algum erro De validação Coisas assim Mas fechou O resultado final aqui Vamos dar uma olhada Qual que foi o resultado final Resultado final O título Tendências 2024 São promissoras Para a inteligência artificial O texto As novidades não param De chegar no mundo Da inteligência artificial E em 2024 A IA promete A tornar-se ainda mais integrada Então assim Ela vai escrever Todo um texto aqui Os links para a leitura adicional Ela passou todos os links Que ela recebeu aqui E aí aqui Na atividade 1 O que ele encontrou Quando ele foi fazer As pesquisas Excelentes sobre tecnologia Ele encontrou assim A tendência encontrada É que a IA Vai se tornar cada vez Mais integrada Em diversas indústrias Desde a saúde Até a finanças Com avanços significativos E ele coloca o link Aqui Tecmundo IA 2023 E aí ele vai fazendo Esses vários links aqui Ele também encontrou Um pouquinho mais De respostas aqui E aí depois No final Ele pega lá Escreve um texto Sobre isso E coloca aqueles links Que ele encontrou Perfeito gente É mais ou menos Isso que está acontecendo É interessante Que de vez em quando Ele pode dar Alguns tipos de erros Mas mesmo assim Quando ele encontra Algum tipo de erro Tem um parâmetro aqui Que o máximo de interações Que ele está falando Que são 10 Ele continua tentando Ele tenta de novo 10 vezes Até conseguir Até ver se ele consegue Extrair a informação Isso significa o que Tem uma série De outras ferramentas Mandar e-mail Tem muita ferramenta Não é só essa De fazer pesquisa Tem muitas outras ferramentas Fazer pesquisa no Google Fazer pesquisa no DuckDuckGo Enviar um e-mail Fazer algum tipo De processamento Qualquer coisa que você precisar Eles vão ter alguma coisa Que você possa fazer E caso você queira fazer um projeto E iniciar o projeto No padrão João Moura Você tem que fazer o seguinte Criu AI Create Projeto padrão João Moura Porque aí ele vai criar um projeto Do jeitinho como o João Moura faria Olha lá Ele já cria todas as pastas Já cria alguns agentes de exemplo E já cria toda uma estrutura de pastas Aqui ó Projeto padrão João Moura Ele já vai criar aqui ó Um projetinho com a Criu Com a Main Ele já vai te dizer as tools Que você pode criar A forma como ele configura né Ele vai te dar uns exemplos Aqui ó O Research Tá tudo em inglês Mas tudo que eu fiz ali ó Vocês perceberam aqui ó Eu fiz ó Role, Go, Go e Backstory Aqui ó Ele já tá criando Role, Go e Backstory Em arquivos separados Isso fica mais organizado Olha as tarefas As tarefas é a mesma coisa ó A tarefa tem a Description O Agente A Saída Esperada Uma Callback Aqui ó A Descrição A Saída Esperada O meu tem mais coisas Mas você pode colocar Esses outros parâmetros também Isso significa que você pode Trabalhar dessas duas formas Você não precisa necessariamente Trabalhar nesse projeto Do padrão João Moura Mas você pode aqui Trabalhar também Dessa forma como eu passei Se você quiser ver mais vídeos De Criu AI avançado Com coisas mais avançadas Desses que eu fiz Deixa nos comentários Que eu faço uma versão Estendida desse vídeo aqui Se você quiser apoiar o canal Pra que a gente continue Fazendo conteúdos como esse Seja membro Os membros tem acesso A um grupo do WhatsApp E vídeos antecipados E é isso aí Deixa seu like Valeu Tchau Tchau Tchau